E aí E aí E aí Bom Agora vai chamá-la vai chamar o negócio vai lá meu efeito segurar aí rapidinho Eu quero mais solteirar E aí, se vê aí, meninas Se vê aí, meninas Quem foi te amostando agora? Não vai Olha aqui, meninas E aí E aí E aí E aí Amor O papo é reto Aqui não tem otário Dá um grito aí Que tem amigo viado Estoura Tira o papo do chão Vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Toma que toma Toma que toma Toma que toma Vá, vá, vá Vá, vá Que tira o papo do chão 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 Vá, vá, vá Ela atira com o papo do chão O bala de bate Eu disse, salva, vá Vá, vá, vá Alô, chunga, o dedo Eu disse, salva, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Só quem tá feliz Tira o papo do chão Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá 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 Vá, vá, vá Vá, vá E até o momento Música A CIDADE NO BRASIL É pra bater no paredão Quem tá gostando, faz barulho Eu quero agradecer a todos os rapaziada, a minha amiga Aguita, a Maguita e Sara Quem tá gostando, faz barulho O que é isso? Tira o pé do chão Estou Glau no corpo Tira a grama E tudo carouca Close the air Papara o probossau E me iria o probossau pra lá Estrela Bel Th�ng Quinta Bumgá Quinta Bumgá Quinta Bumgá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Taca, 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 vá Taca, 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 vá Taca, 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 taca Taca, taca, taca Te vale a pena Eu não vou passar A mulher que está soltando Dá uma bola, ei Taca, 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 taca E quem gostou faz barulho pra menina aí Obrigado meninas Obrigado Estão juntos Em nome de Natal, promoções Herminho Félix, o bote de Serrote ao vivo Do carnaval de Paulo Afonso Cadê o repertório? Ah, Betão Cadê o repertório? Do carnaval de Paulo Afonso É um momento O cabo de Serrote ao vivo E a mulher que tá solteira dá um grito Guarra feita o Guarra feita o Guarra feita o Guarra feita o Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto Eu vou fazer e a mulher que está solteira grita alto E com o shortinho, um bem curtinho, eu lanço pro paredão E um copote bem gostoso, falazinho pro flotar E um copote bem gostoso, falazinho pro flotar E um copote bem gostoso, não pode focar E hoje vai rolar a festa, assassina E hoje vai rolar a festa, assassina de xereca Prepara pra ficar a sua tcheca, vai Ô Kika Tcheca, joga tcheca Kika Tcheca, joga tcheca Treva, meu Deus do Gustavo Ô Kika Tcheca, joga tcheca Kika Tcheca, joga tcheca Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Mas elas gostam de mostrar Criança do Gustavo E elas gostam E elas gostam Prepara o campo josão Eu estou ali mais Mas eu estou ali menina em torno de olhada Intocada, a vá, vá Vá, vá 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 Fica aí pra balançar a raba. Fica aí, já tá aí? Fica aí pra balançar a raba. 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 Fica aí pra balança. Fica aí pra balançar a raba. 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 Fica aí pra balançar. Fica aí pra balançar a raba. 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 É tudo nosso, nada dele, é tudo nosso É tudo nosso, nada dele, vai Você o pega pra capar quando a gente se bater Você o pega pra capar quando a gente se bater Abraça o seu amigo, abraça o seu bonde, abraça o seu bonde e ataca tipo 3 Sela verde, sela verde, sela verde, sela verde Eu sou favela, eu vou morrer favela Eu sou favela, eu vou morrer favela Eu sou favela Tira o pé no chão, vá Para acertar porra, balançando, balançando, vá Balançando, balançando, vá, vá Toma aqui, toma aqui, toma então, vá, 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 vá Para acertar porra, para acertar porra, balançando, vá, vá E vai aqui, não vem me escurada, vai aqui, não vem me escurada Vai aqui, não vem me escurada, vai aqui, não vem me escurada Vai aqui, não vem me escurada, vai aqui Tira o pé no chão Vai aqui, não vem me escurada, vai aqui, não vem me escurada E aí, é nóis, depois de nóis E aí E aí Eu já falei pra você, não vacilar, porque se vacilar vai tomar uma jarrada no ar Já falei pra você, não vacilar, porque se vacilar é muito mais gostoso O bunda bate, 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 o bunda O bunda bate, 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 o bunda bate O bunda bate, o bunda bate, o bunda bate, o bunda bate, o bunda bate O bunda bate, o bunda bate, o bunda bate, o bunda bate, o bunda bate O bunda bate, o bunda bate, o bunda bate, o bunda bate Olha aqui samba, puta carada de lindriga, vai samba Olha aqui samba, puta carada de lindriga Olha aqui samba, puta ali Que tipo foi esse de samba, que tipo Um, dois, 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 dois Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que você não vai? Música Eu deixei, escama só, me deixe nisso Música E movimento diferente eu ensino a vocês Música 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 Música